Oi, sejam muito bem-vindos no canal. Para quem ainda não me conhecia, eu sou a Joyce. E hoje eu vou te dar uma dica sobre unhas, um produto incrível que eu estou usando há bastante tempo, há mais ou menos seis meses e que está funcionando super para mim. Eu acredito que vai funcionar para ti também. Então, se tu gosta desse tipo de vídeo, de dicas, de produtos, deixa registrado o teu joinha. Lembra de te inscrever no canal, clicando nesse botãozinho vermelhinho e ativa o sininho de notificações para ficar por dentro de tudo o que acontece aqui no canal. Bora lá conferir? Vem! Então, esse aqui é o endurecedor de unhas da Marina Smith. Eu recebi dela num press kit e ele contém, gente, 7ml. Ele é incrível esse produto. Eu estou usando bastante, eu acho que dá para ver aí no vídeo. Ele já está na metade praticamente e não sou só eu que estou usando. Vocês vão ver imagens das unhas da minha mãe, inclusive, para vocês conferirem que ele realmente consegue endurecer as unhas. Ela não estava mais conseguindo deixar as unhas compridas e passou a usar esse produto e ele realmente é incrível. Eu vou mostrar aqui a aplicação e aí depois eu te conto mais um pouquinho sobre ele. Uma das coisas é aplicar esse tipo de produto longe da cutícula, tá? É 1mm longe da cutícula e aí tu vai aplicando ele e deixa secar de 1 a 2 minutos com a mão assim para baixo para que realmente esse produto não endureça a tua cutícula. E assim tu pode ir fazendo por toda a tua mão. O modo de usar é bem simples. As unhas devem estar limpas, livres de qualquer produto e já lixadas. Aplicar de 1 a 2 vezes por semana sobre a borda livre do centro da unha até a ponta. Manter as mãos abaixadas, exatamente como eu já mostrei para vocês, com as unhas apontadas para baixo, durante 1 minuto para a penetração do produto e para que ele não escorra até a cutícula. Nunca aplique nas cutículas ou na pele, sob o risco de endurecer a epiderme e importante respeitar o limite de 2 vezes por semana. Em caso de unhas super frágeis, pode ser passado antes do esmalte, bastando esperar secar 2 minutos já é o suficiente. Espero que tu tenha gostado dessa super dica do endurecedor de unhas da Marina Smith. Se tu gostou desse produto, me conta aqui nos comentários. E inclusive se tu já usou ou se tu tem alguma dica de produto para as unhas, vem cá me contar que eu quero muito saber. Lembra de deixar registrado o teu joinha para mim, de te inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para ficar por dentro de tudo o que acontece por aqui. Um super beijo, fiquem com Deus, muito obrigada por terem assistido e por estarem aqui comigo e até o próximo vídeo. Tchau!